Olá os amigos que é esse é o canal que é o Adi a gente segue com o Paulo Alves e vou para a cidade fazer a manutenção deu a parede dos meus dentes e os meus dentes estão bem ficando bem alinhado estou feliz que só vou lá fazer a manutenção e vamos ver o que vai acontecendo tem algumas coisas que eu vou ver se dá certo se der certo mas a gente vai falando no meio do caminho é um vlogzinho vamos lá choveu a água da Vila da Praia tá um pouquinho suja e tem muito sargaço por isso que tá esse cheiro de peixe tá um cheiro de peixe salgado é quando vem esses sargaços hoje os jovens trazem esse sargaço para a praia odoremos já então a água tá só um pouquinho suja porque choveu muito de noite mas Itamaracá é maravilhosa linda vamos indo porque tem coisas para ver na cidade estou mesmo aqui ó na praia vamos pegar o ônibus perto do local que tem a praia não podia deixar de vir aqui né só dar a minha mãe ver esse mar lindo e respirar esse ar que vem da praia que é uma sensacional fantástico esse cheiro do mar é maravilhoso então vamos para frente que as coisas vai acontecendo tá meio nublado espero que não chova para dar tempo a fazer tudo que eu quero fazer a manutenção do meu aparelho e outras coisas que eu vou fazer e a gente vai conversando nesse vlog e pronto já terminou a manutenção hoje o movimentou subiu o aparelho que ele disse que ia subir botão mais liga e eu escolhi a e pronto só foi manutenção de hoje eu acho que a oitava é a nona então cheguei agora e teve um negócio que eu queria comprar um novo criado muro para botar na minha torre e não deu por causa do horário depois que eu fiz a uma manutenção aqui do aparelho comprei meus incensos que eu faço meditação todo dia que eu saí comprando as coisas que eu precisava comprar gilete nesse salão inclusive eu comprei eu vou mostrar vocês essas essas gilete aqui ó é a melhor gilete para fazer barba e ela é super amorada essa gilete árabe tá lá no mercado de um zé tem umas lojas que vendem eu uso da azul da azul é boa para fazer trabalhar com o cabelo e essa daqui cada caixa dessa vem 5 super super amorada mas você tem que ter aquele barbeador né para usar esse tipo de gilete e outro detalhe é isso aqui ó para quem tem um cartão de vacina e não quer plastificar isso aqui ó no atacadão aquela loja bem grande que eu acho que tem em todo o brasil em todo estado deve ter aí tem esse suporte para você botar seu cartão de vacina eu comprei vários porque eu tenho três cartão de vacina eu comprei os meus três e vou dar para os meninos também né porque eles também tem um cartãozinho de vacina dele cinema tá pedindo etc aí eu comprei para botar os meus três cartão da vacina né não é tão caro né 75 centavos na atacadão você compra ele vende lá é isso aí e eu termino logo aqui eu não pude comprar o negócio que eu queria comprar mas já qualquer momento pego o ônibus aí vou lá em Guaraçu e compro lá mesmo porque é lá o nome da loja é na Império na loja Império apesar que na cidade eles me contaram que o frete baixou para 30 reais mas eu não quero nem pagar os 30 porque isso que eu quero eu posso trazer na Kombi e pagar a passagem da Kombi e pagar assim dá uns 10 reais para ele trazer aqui na minha casa e pronto eu não quero nem pagar o frete isso que eu tô pensando em comprar é para quando eu botar meu minha torre o A7 da Panasonic aqui embaixo porque não tem lugar para colocar ela aí como eu tenho duas gavetas é bom porque eu fico com duas gavetas a mais para outra coisa que eu tenho muita coisa que eu boto aqui embaixo os perfumes as máquinas uma máquina uma coisa e eu tô realmente precisando dessas duas gavetas com o espaço de cima e ainda tem um espaçozinho assim dentro dele então é isso aí terminei o meu blog aqui o importante foi eu ter feito porque todo mês eu tenho que fazer a manutenção do meu aparelho a evolução dos meus dentes foi muito grande né assim tá rápido evoluído é sempre quando eu faço fica dolorido apesar de hoje ele ter movimentado o aparelho para cima que ele disse que puxou para cima o aparelho ele me conta quando vai fazendo né porque era para fazer outros movimentos aí assim até que não não tá doendo eu vou saber quando eu comi eu lanchei na cidade mas eu não comi algo que era duro né que eu tomei sorvete etc mas vamos ver agora quando eu tomar café se vai ficar doendo porque sempre nos primeiros dias assim 10 dias 15 dias fica doendo aí depois passa e o segredo de eu manter o meu lábio não machucado o segredo de eu não manter meu lábio machucado porque ele bota liga uma liga para fazer pressão no dente também fora os metais que ele faz um movimento que tivesse rodando o parafuso quando ele tá movimentando meus dentes eu tenho que usar isso aqui ó o listerem eu uso esse col miti que arde bem muito ele mata as bactérias é o que que acontece é porque eu uso isso aqui porque eu ficava com minha digiva inflamada aqui dentro essa parte aqui dentro aqui tem uns metal aqui ó tem uns metal solto e isso machucava a minha digiva se eu comer um negócio salgado aí meu deus machuca a minha digiva olha o que que tem isso aqui ó não deixa fazer ferida no meu lábio não deixa fazer ferida na minha boca porque ele mata as bactérias do Deus eu uso três vezes por dia aí eu consigo usar o aparelho normalmente porque eu não tava conseguindo usar o aparelho nos meus primeiros 15 dias eu pensei em tirar que eu não tava aguentando não tava aguentando comer tava doendo muito eu quero meus lábios tudo ferido aí depois que eu comecei a usar o listerem col miti foi um milagre assim porque até eu posso comer uma coisa salgada eu como mas logo após eu já enxago minha boca coelha pronto já acaba com qualquer possibilidade de ferir meu lábio por dentro não é fácil tá assim usando o aparelho né então foi muito difícil assim agora já tô um pouco mais acostumado mas se eu não usar o listerem aí acontece isso ele machuca meu lábio todo de um dentro porque vai causando aquela ferida branquinha dentro e aquilo ali que arde que é um inferno então desde que eu comecei a usar aqui foi logo no começo assim com 20 dias eu já não tava aguentando eu disse eu vou comprar um antisséptico bocal aí depois eu fui pesquisando aí descobri que esse listerem col miti que ele é bem arde bem muito aí ele dá aquela refrescância e ajuda a aguentar o aparelho desde lá eu não pago de comprar eu sempre compro nas americanas que lá sempre tem promoção aqui um desse é 30 reais lá nas americanas eu compro por 15 reais é o de 500 tá vendo é muito massa e depois que eu comecei a usar ele eu sempre tinha problema quando eu tomava sorvete da minha garganta inflamar acredita que depois que eu comecei a usar o listerem minha garganta não inflama mais nunca mais eu tive garganta inflamada desde que eu botei o aparelho minha garganta não inflamou nunca mais eu acho que é esse produto ele deve matar as bactérias e impede que ela vá para a garganta inflama minha garganta porque minha garganta não inflamou mais graças a deus então é isso aí gente só os toques de coisas que eu tinha para hoje foi bem diversificado quem usar essa gilete tem que usar eu vou mostrar para usar essa gilete você tem que comprar isso aqui ó o suporte o barbeador para usar eu uso isso aqui eu raspo minha barba sem molhar sem molhar porque se eu molhar eu me corto e é com a gilete azul a azul é essa aqui ó a lorde azul essa daqui já é muito amolada eu uso para fazer os cantos quando eu corto cabelo de homem essa daqui é ideal para barba essa daqui é duas vezes mais amolada se a outra azulzinha a molhar essa é muito mais amolada então quem tem barba grossa e aqueles aqueles aparelhos de plástico que você compra um grande mercado aquilo ali não rachou a barba direito não isso aí ó você raspo da primeira vez já já tira todo o pelo da sua barba é muito bom é isso aí gente eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser uma máquina do PagSeguro é só acessar o link que eu deixo no canal executar essa compra e ser feliz moderninha de mate com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G moderninha X também eu também tenho e PagFone também são sete links né do PagSeguro eu deixo o link do mercado pago point smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todos que segue o canal se inscreva no canal embaixo do vídeo tem a palavra se inscreva no canal e obrigado a todos aí que segue o canal vamos em frente coisas vai acontecendo obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil e quando eu passei no shopping de paulista de no ônibus tinha um circo na área do shopping porque lá na área da frente do shopping de paulista chamado North Way o nome do shopping eles permite que se circos bons né né circo chulé não aqueles circos esfarpadão circo bom arme lá e tinha um circo armado na frente do shopping aí eu filmei para vocês verem o circo que é tão difícil hoje em dia a gente vê um circo né tchau tchau um abraço a todos então e aí Obrigado.